Meus amigos, hoje, mano, estamos aqui na pauta, uma abandonada com o meu 350Z, rapaziada, é isso mesmo, mano, meu carrinho tá aqui e, velho, chegou o grande momento de eu deixar, mano, um profissional de verdade na área do drift fazer drift com o meu carro, tá ligado? O João Barion tá aqui em Londrina e pra quem não sabe, mano, ele tem o 370Z, ele tem um Camaro de drift, ele também tem um Mustang, mano, todo preparado pra drift, ele já correu em vários campeonatos de drift e hoje eu vou deixar ele dar uma voltinha no meu 350Z, mano, será que ele vai dominar? Até porque meu carro não tem kit e ângulo, não é o carro que ele tá acostumado a andar, tá ligado? Meu carro é de drift, ele é forte, mas o dele, mano, é pra campeonato, tá ligado? Hoje ele vai andar no meu carro e vamos ver qual que vai ser a diferença que ele vai falar entre os carros, vamos ver se ele vai achar bom, vamos ver se meu carro falta alguma coisa, vamos ver se ele vai curtir pra caralho, tá ligado? Então, mano, sem mais enrolação, tô, coronadão, mano, bora, 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 bora. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Deixa eu falar, imagina deixar o João Barinhão andar no Zetim, originalzinho. Rapaz, eu tô com medo de deixar ele andar ali, porque ali ele vai pisar mesmo. Vai, vai. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Chegou agora, tá na boa? Vamo ali. Viu um espaço desse, mano, que louco? Da hora é demais. Já anda num lugar assim? Dá pra gente fazer uma brincadeirinha aí em uma competição, imagina? Juntar um monte de carro aqui. É mesmo. Mano, agora vai ser o seguinte, eu vou deixar você andar no meu carro hoje. Sério, eu? Aham. Ó, não é carro de super campeonato que você compete, mas mano, é um Zezinho original. Não tem kit anglo, mas mano, meu carro é nervoso, tá ligado? Ah, tô ligado, o Eric que fez, né? Mano, o Eric que fez o bagulho e tá sensacional. E eu vou deixar na sua mão. Esse aqui é um pequeno barracão. Lá embaixo tem um enorme, tá ligado? E é lá que você vai andar. É, demorou. Demorou? Mano, eu quero que você... Tem hora de experimentar isso aí. Não é bom que vai ser com a mão só. Uma mão só. E essa mão aí, o que você fez aí? Cair de moto. Vixe Maria. O que é que é acostumado a fazer? Não sabe, acha que anda de moto igual anda de carro não. Não, não é não. Rapaziada, mano, vamos levar o 350Z lá no outro galpão que é bem maior, bem mais legal. E velho, João Barion vai andar no meu 350Z de Drift, mano. Só que... Né? Camaro dele, o Mustangão dele, o... Tá ligado? 380Z. Uma guia forte. Aqui é tipo pra você brincar, só. São botões. Tá ligado, né? Ó rapaziada, antes de João Barion entrar, eu fui gravar um vidinho pra mim postar no meu Instagram. Infelizmente eu fiz cagada, rapaziada. Fiz merda. Ó. Ainda bem que tava gravando, eu gravei no celular, vou mostrar pra vocês aí. Ai mano, que... Ainda bem que o boto tá aí, né boto? Sai do Bruno Bar pra parar de trocar pneu e agora você veio aqui, mano. Cara, só que faltou dizer que fui eu que tava ali que estourei esse pneu. Não. Que é do lado de outro de cá, ó. Mano, e sim, eu vou trocar o pneu pro Léo. É, mano, é, mano. Trocar o pneu pro Léo. Ó rapaziada, vou mostrar pra vocês como que aconteceu. Tava fazendo o Drift. Ó. Coisa mais linda do mundo, ó. Certinho. E passo ali, aí eu passo bem fechadinho aqui, ó. Muito bom. Ó, nervos, nervos. Aí, aí eu jogo lá, ó. Ó. Nossa. Passei em cima de um prego. Do tamanho de uma mão. Ó, rapaziada, quer ver? Fiz Drift isso daqui bonitinho. Fiz até ali, mano. Que é meio curto, tá ligado? Na hora que eu vim pra cá, ó. Segue essas faixas de pneu. Tá vindo, 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 vindo. E olha onde que pega, rapaziada. Olha aqui aonde pega. Olha o tamanho desse parafuso aqui no chão, cara. Tá, pega. E o bagulho é duro, mano. Não é, ó. Furou o pneu. Aí você fala, ah, é pequenininho. Aí você vê esse outro, ó. Na mesma marca de pneu, ó. Tem dois. Ou seja, se eu escapei de um, eu furei no outro com certeza. Olha o tamanho desse aqui, rapaziada. Mano, olha que azar. Aí o Rê pediu pros meninos trazerem um pneu pra mim pra poder ir embora. Se não, eu ia embora de guincho, velho. Mano, eu sou muito azarado. Muito azarado. Muito. Aqui, né? Ficou triste, mano? Ele chama eu pra andar e dar com a roda no meio e médio parafuso. Nossa, que bosta, mano. Na moral, eu fiquei triste, mano. Eu também, né? Mano, você vai andar na fábrica? Eu também. Na outra fábrica de cima onde eu falei que a gente ia andar, é mais limpinho. Não tem esse parafuso aí. Mano, tem a fábrica inteira pra andar. Ele vai bem onde tem o parafuso. Não, eu sou azarado demais. Véi, vamos arrancar esse pneu aí. Pra ajudar você e daí esse negócio... Você é muito magrinho, Leandrinho. Mano, essa chave acho que não vai dar, cara. Mentira. Você não brinca, não. Aqui, ó. Vai dar assim, vai dar assim. Esse aí é Philips. Aqui, ó. É aí mesmo. É? De força. Vai. Ih, fodeu. Fodeu. Segurei, cara. Ô, Neve. Essa chave aqui, ela tá estragada. Será que é o campeão? Essa chave, deixa eu ver. Espanou? Não, a chave tá quebrada. Não é possível. Aí, ó. Parece o meu barião aqui, hein. Ê, barião. É por isso que eu deixei você andar, mano. É por isso que você não deixou ainda. Você quebrou antes. É mesmo, é mesmo. É mesmo, é mesmo. Aí, rapaziada. O bagulho tá dando certo, irmão. Vamos trocar esse pneu aqui. Ainda vai colocar uma emprestada do Rio. Uma T-37, né, barião? Ô, T-37. Zerada. Aí, só se tu pro macaco ir arrancar essa roda e fazer drift a noite inteira. Noite inteira. O pneu não dá nenhuma volta. Dá uma olhada. Não, não, não. Esse pneu aqui anda, Phil. Mas eu trouxe um pneu novo. Está dentro do carro. Ah, ele vai troca. Boa, boa, boa. Vai, Leandrinho. Sabe aí, sabe aí. Boa, Leandrinho. Vamos. Vamos colocar a rodona aqui. Só pra gente fazer uns driftinhos, tá ligado? O bom é que aqui no galpão não gasta pneu. Então, com esse daqui já dá pra dar uma brincadinha. O ruim é um pneu sem nada aqui, né? Aí, ó. Vamos arrancar ele. Ah, pega. Olha que jeito que tá pneu. Acabou com o mundo. Nossa. Bagachado. E parece que só põe um negocinho, né? Negocinho? Parece que passou num buraco, mano. Na hora que passou, foi assim, ó. Aí, na hora que para pra ver, o pneu acabou com o mundo. Olha isso aqui. Acho que se levar uma borrageira, ele dá remenda. Nada. Só pra falar durex. Só furou seu guarda. Seu guarda. Vai na polícia, traga pneu? É mesmo, é mesmo. Burrão, velho. Ah. E monstro? Hum. Tá vendo? Essa parte não é pra dentro? Tá louco? Aí, ó. Chama! Chama! Chama na borracharia leodahornt.com.br. É mesmo. Aí você coloca os pneus mais demorados da sua vida. Não consigo dar uma volta inteira no circuito de moto pra fazer a moto e o carro junto. O quê? Vamos? Fazer o quê? Vou fazer drift de moto sem carro. Então, sai de moto? Tô aprendendo hoje, agora. Drift de moto? Acabei de tentar a primeira vez e deu mais ou menos, então... Ah, pronto. Ah, então consegue. Ele tá inovando no drift. Se deu mais ou menos, acho que dá bom. Rapaziada, eu vou terminar de colocar aqui, ó. O pneu e partiu, mano. Fazer drift. E agora vai dançar. Bom, rapaziada, é o seguinte, mano. Rodinha T37 colocada. O que que tá fazendo aí? Tô encaixando. Ah, tá bom. Tá rodando. Tá rodando. João Barão tá ali, ele falou pra gente fazer um mini desafio. Ele vai fazer um zerinho com a MOP, que eu acho bem provável. Bem provável. Bem provável. Bem provável. Bem provável, mano. E depois, aí eu vou pegar o Zinho. Você vai fazer zerinho em volta dele. Qual a chance de você dar merda ou atropelar o Barion? E ele não andar no meu carro hoje? 100%. É, também acho. Barion, se você cair... Bora. Uma bicicleta atropelar você, você quebra um braço. Imagina um carro. Ele é muito pequeno, mano. Fininho. Fininho, velho. Quanto peso é? Parece aqueles desenhos de palitinho, sabe? Quantos pesos você tá pesando? Quantos pesos você pesa? 70kg, agora foi perfeito. 70kg, velho. Se tirar o chapéu fica 50kg. Bora. Bom dia, vamos ver. O que é que é que ele chega? O que é que ele chega? O que é que é que ele chega que ele chega. Você me comia não? Não. Eu falei que se ele cair eu vou atropelar. Nossa. Eu só dei a minha geladinha a hora que ele chegou pertinho da minha roda. É, que eu acho. Foi muito perto. Eu falei que eu vou tentar chegar pertinho. A sua vó que estava passando muito perto. Porque a gente começa a ir longe e a gente começa a ir encurdar. Eu falei, a moto é bom, mano, depois dá uma voltinha pra você ver Aí agora eu vou andar de moto Demorou Bom, a gente não se contentou só com a moto e o carro A gente vai brincar mais arriscado agora Porque a PQ F-150 E a gente vai fazer cagada aqui hoje, mano A gente só vai parar o vídeo quando acontecer bosta Porque as ideias que tá tendo aqui não tá sendo muito boas, não Vamos ver se o Boquim vai conseguir, o Boquim vai tentar Mano, você acha que dá? Eu acho que vai Vai? Não, é uma coelha, tem que usar embalagem Mano, faz a todo vapor, então Ô, Marão, você sabe, se você cair na porta, vai lá Olha lá Ai, meu Deus, parou Você acha que para? Você vai estar de moto, velho Eu tô dentro do carro Eu tô começando a repensar o vídeo É, mano Ô, Boca Entendia que a hora que ela para de fazer drift Ela ainda vai escurregando uns dois quarteirão Não, mas você sai parado Sai, queima em brade e vai O bagulho parece um caminhão, o bagulho Ah, pega Olha o que bateu na telha Mano, vamos ver o que vai dar isso aqui hoje O bagulho tá insano, tá ligado Mano, mano, só Ó, assim deu Assim deu Tem que ser assim É assim mesmo Repete isso, mano Ó, você vai começar, você começa, eu vou depois Tá, começa um pouquinho, eu atrás, você atrás Fechou, fechou Bora, bora, bora Qual a chance aí da bosta, Coronado? 100% É mesmo, é mesmo, é mesmo É mesmo, eu acho que vai dar bosta Segura isso aí Com certeza, mano Vai começar agora a grande cagada Preparado? Não Tá com medo? Tô Piada, meu, socorro Rapaziada, que tudo é certo É mesmo, é mesmo Já começou errado Bora, bora Vamos ver, vamos ver, vamos ver O boquinha vai primeiro, né? Vamos ver, vamos ver Nossa, o boquinha só bateu, mano Nossa, vai muito perto Ai meu Deus do céu Misericórdia, toma cuidado E deixa depois Vai começar Vamos ver Música Pô, viado, ficou muito louco, mano Olhando de fora, eu acho que deu, viado Olhando de fora, ficou muito louco, quer ver? Vou te mostrar o vídeo Viado, juro, olhando de fora, ficou muito monstro, mano Vamos tentar mais? Vamos tentar mais? Certeza? Ainda consegue mais, mano Olha isso, viado Olha esse vídeo Os três juntinhos, viado Nossa Mas, mano, foi muito pouco É, foi pouquinho, mas é bonito de ver, mano Vamos tentar de novo Vamos tentar, vamos tentar? Não, foi nervoso, mano Foi da hora, demais Você viu vídeo? Olha aqui Ó, mano Ó, o boquinho entrou, você foi e eu já vim atrás do boco, ó Depois que você entrou Ó, fui Ó, aqui, viado Ó, moleque Só que aí foi pouquinho, tá ligado? Rapaziada, seguinte O manião já tá aqui, pegou o caminhonete dele Ó, aqui, ó, pegou o caminhonete, eu vou dar em três agora, por cima Você vai ser louco, rapaziada Se errar, eu vou atrás, hein? Você tá parecendo aqueles caras do, de surf, sabe? Do Globo da Morte? É mesmo Vai em três? É mesmo, é mesmo Vai O prego, o prego Cuidado com o prego ali Tá doido Bora, 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 bora Arrabeu, arrabeu Meu Deus do céu, qual morri de medo Eu quase rezendoi pra nós, quase pra Maria, quanto... Mano, qual morri de medo, velho Bora de novo, bora de novo, vou fazer de primeirinha, mano Eu fiz o segundo que a rodou Epa, boa, boa, boa Nossa Pá, porra Mioara, Alex Mioara, Alex Mioara, qual que é a chance, não é ver? Não sei por cento Pá, porra Mioara, eu não vi o bagulho no chão Mioara, você não viu a visão que eu vi? Nossa, meu pé, apundou lá dentro Mioara, meu puto Mioara, meu parra Eu não vi o bagulho no chão ali Mioara, como que você não viu? Eu falei, nossa, como que ele vai passar nesse cantinho aqui, velho Eu fiquei só esperando o músico pra barulho, mano Nossa, velho Dá bem que eu tenho ideia Mano, qual que é a chance da merda, mano? Nossa, na hora que eu rodei, eu falei Ah, o bota vai bater ali, vim E o bagulho no chão, viu? Mas tipo assim, aí eu tava consciente que não ia dar Porque daí eu virei pra lá Não ia, mas você ia rodando assim Viu acelerando tudo Ah, saca E não saiu Mano, eu vi ele entrando ali, eu só fechei o olho Mano, eu não vi, eu me senti bater Eu falei, pô, mas eu tava longe do Pilar Esqueci dos negócios no chão Caramba, mano Pô, aqui é legal brincar Não gasta pneu até você acelerar Aí você gasta pneu pra pega, mano Num furo desse aqui, mano Não vi esse Não gasta o pneu, ó É mesmo, dá pra fazer um remédio Olha o raso que fez aqui, ó Ah não, super bonde Durex Vamos fazer o seguinte O vídeo de hoje foi de manobras arriscadas Pode ser? Pouca arriscada Não, não E o incel de menos E o meu que é ele andando com a minha camionete Noooo Vai amar outro pneu pra fim O meu ele andando com o meu carro Só que aí eu vi que tá passando dos limites hoje A sorte não tá tão grande O próximo vídeo a gente anda lá na outra fábrica Não tem tanto nisso É mesmo Aí a gente anda de boa Salseio Sem manobra De boa Melhor, né? De boa E por aqui, mano Se você gostou do vídeo de drift Fazia tempo que não tinha aqui no canal E agora a gente voltou com tudo É... Mano, é ruim fazer drift sozinho, tá ligado? O rei tá com o carro dele na oficina arrumando Aí é ruim de eu gravar sozinho Agora os moleque veio aí pra fazer uma brincadeira Vim junto E é isso, mano Se você gostou do vídeo de hoje, mano Com muito radicorizada E... Dando ruim ao mesmo tempo Já deixa o like, mano Se inscreva no canal E é isso, mano Logo e louco só aqui no canal do lado da horse Fechou? Valeu, falou